Fala galera! Sejam bem vindos ao Resto de Viagem. Estamos aqui em Arraial do Cabo. Hoje estamos indo para a Praia do Forno, ali para o Porto, na verdade, para ver se a gente consegue fazer um passeio de barco. Ah, antes disso, quem não me conhece, eu sou o Richard, essa é a Jo. Estamos dando uma volta no Brasil de carro, uma volta ao mundo de carro iniciando pelo Brasil. E vamos ali no Porto, aqui de Arraial do Cabo, para ver se consegue fazer um passeio de barco. Caso a gente não consiga, aí sim a gente vai para a Praia do Forno, que é logo do lado do Porto. Tem uma trilhazinha para fazer ali. E é isso aí, hoje vai ser nosso dia aqui em Arraial, começando agora. E agora estamos indo aqui em direção à Praia Grande, que não vão fazer esse trajeto todo até lá o Porto, vão fazer a pé. Então a gente saiu ali do estacionamento e seguindo aqui a gente vai na direção da Praia Grande. Isso aí é a Orla Flávia e Alessandra. Já falei isso no vídeo anterior. Passou, passamos de carro aqui e agora estamos passando andando. Aqui é a Praia Grande. E a gente vai andando, eu vi aqui no celular, vai dar um quilômetro e setecentos. até lá o cais da Praia dos Anjos lá, onde tem a saída dos barcos. E lá a Praia Grande. Depois a gente vai vir aqui nessa praia também. Vamos fazer agora aqui com a van até a praia lá, porque a gente fechou um passeio logo aqui na Praia Grande. Uma agênciazinha ali. Então a gente vai fazer agora esse trajeto que a gente já fazia andando e vamos fazer de van. Já incluí. Já vamos logo. Não vamos pegar tanto sol agora. Desembarcamos aqui da van. Agora a gente vai andando lá até o embarque lá no cais. Aí todo mundo tá indo. Tava assim na van, tá todo mundo indo lá. Achou que ia deixar lá mais perto do porto, né? Mas a Praia dos Anjos já tá ali na frente. Aí na volta a gente volta também com a mesma van lá pra lojinha, onde a gente fez o... contratou, né, o passeio. E foi 70 reais por pessoa esse passeio. E lá no cais vai ter uma taxa de embarque de 10 reais. É, 10 reais por pessoa. E aqui já é a Praia dos Anjos. E ali é onde estão os barcos. Cheio de barcos lá. Lá é onde saiu o passeio. Acabou que a gente tá andando, né? Com o peixinho aqui. Bar do sol escaldante. Bar do sol escaldante. Subindo aqui, é uma trilha que vai lá pra Praia do Forno. Aqui é o porto. Porto do Forno. E aqui também é a Marina, onde que nós vamos pro... Pro... Pro passeio. Olha a capinha. Olha essa capinha pra pra dar. Olé! Do lado de cá. Embarcação para a Praia do Forno, hein? Muito maneiro. Muito maneiro essa... Essa paisagem com os barcos aqui. Show de bola. Aqui, pelo que eu tô vendo, nessa área aqui, o acesso é livre. Pra entrar no Pia, lá, é que paga a taxa. Mas aqui o acesso é livre. Então, tem várias peixarias, né? Lojinhas de lembrancinha, canga, coisas de praia, né? E tem restaurante. Então, quem quiser vir aqui, pode vir, que não paga. Só paga mesmo o acesso ao Pia lá, na bilheteria. Vamos ali, agora, pagar a taxa de embarco, que é dez reais por pessoa. Tem banheiros ali também. E várias lojinhas. E, galera, eu tinha me perdido da Jo. Agora, eu me achei. Já sei onde ela tá. Vou mostrar aqui. Ó, aqui tem uma lojinha. Eu falei, vou mostrar aqui como se fosse mostrar a Jo, né? Aqui tem umas lojinhas. Várias lojinhas de... Produtos de praia. Aqui tem algum espia. A nossa é no dois. Aqui é o três. Aqui tem uma plaquinha pra foto. Tem essa estrutura aí pro povo ficar na sombra. Tchau, tchau, tchau. E eu percebi que aqui, caso vocês não tenham contratado um passeio de alguma agência, dá pra contratar aqui mesmo. Embarco ferado. Tá cheio de barco queimoso. Bom, agora a gente já tá aqui no pier e vamos lá pro barco. E aí, diz aí, galera, se vocês já vieram aqui em Arraial, se fizeram o passeio, comente aí alguma coisa. Se vocês gostaram. Se vocês querem fazer. Tô esperando o pessoal chegar aqui. Galera, quando a gente tiver lá no barco... Provavelmente eu não vou falar muito por causa das músicas pra não dar direito autoral aqui no YouTube. Tá? Vou mostrar mais as imagens mesmo. Quando dá pra falar alguma coisa, comentar alguma coisa, eu falo com vocês. O acesso ali é por uma escada mesmo. Bem alto. Tem uns degrauzão, Ju, olha lá. Olha lá. Bom, é isso aí. Vou dar aquela calibrada agora com essa música que todo mundo conhece. Espero que vocês acompanhem. Só quem quer ser ouvido, incrível vai acompanhar. Bom, galera, estamos saindo daqui do passeio. E eu vou parar aqui de falar por causa da música. Tchau. 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 não tão estabilizado igual a outra, vai ficar um pouquinho mais tremido, mas o importante é mostrar essa beleza aqui pra vocês. E trouxe até um snorkel pra poder conseguir enxergar ali embaixo e saber o que eu também tô filmando, né? Eu quero mostrar aí, se tiver alguma tartaruga, alguma coisa, mostrar aí pra vocês. Muito maneiro aqui, muito maneiro. Vou fechar aqui agora. E galera, aqui tem umas cercas. Essas cercas a marinha colocou porque aqui tem sambaquis, cemitério indígena, tem conchas, ossos, coisas assim. E aqui eu não sei aonde, antigamente tinha uma figueira centenária, eu acho que até ali em cima. Antigamente não tinha essa cerca e eu e o Jô já fomos, ficamos embaixo da figueira ali. Nossa primeira viagem junto aqui pra Real do Cabo, mas agora eles fecharam ali. E agora eu vou curtir um pouco aqui. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom pessoal A nossa Vão conhecer Essa conhecida Como Gruta Azul esquerda Gruta Açu Antes de conhecer a Gruta Azul Vamos conhecer aqui Um buraco Que ele é chamado de buraco do meteorito Já que dizem que Caiu aí um meteorito Fazendo esse grande buraco a nossa lá do esquerdo Olha lá o tamanho do buraco Isso aí galera, aqui ó, o buraco do meteorito A nossa frente ali agora É galera, a gruta azul aqui ó Lembrando que se todos forem para o lado direito Nós vamos conhecer o criador dessa gruta Tchau Tchau Bom pessoal, chegamos aqui nas prainhas do Pontal Já estivemos aqui no vídeo passado E agora eu passei de barro Parou aqui novamente E vamos curtir agora esse lado aqui Que ontem a gente não veio Ontem nós ficamos do lado de lá Eu vim fazendo um vídeo com outro canal aqui Nosso canal secundário Caminhando eu fui até a gruta Quem quiser o link está aí na descrição E agora nesse vídeo aqui eu vou mostrar A gente vindo aqui para esse lado Bom galera, aqui é a gruta do amor Nós fizemos umas fotos ali Não sei nem se ficou boa Porque eu fiz com essa câmera aqui Que eu estou na caixa de tanque Foi ali a gruta do amor Sempre que o pessoal sobe ali para pular E a gente teve que passar por dentro da água Com a água na altura aqui Do peito aqui mais ou menos Está bem cheia Às vezes aqui está maré até baixo E dá para passar água na canela Mas agora está cheia a maré Agora eu vou fechar aqui Porque eu vou ali perto das pedras E ver se eu consigo ver algum peixinho aí E ver se eu consigo ver Alguns momentos depois A new place, a new home For a while, let me feel alive Nothing to hold me back Take my time, just enjoy the ride A new man passing by Life is good, best I've ever felt Get me up, somewhere new Somewhere I can't find myself Oh, I feel, I feel, I feel, I feel I feel so alive As I reach out, reach out, reach out Reach out to the sky I found my way I found my way I was in the dark I guessed it all But made it through the day Cause I found my way I found my way In bad times, I know I'll be okay Cause I found my way Cause I found my way Cause I found my way I found my way I was in the dark I found my way In bad times, I know I'll be okay Cause I found my way Bom pessoal, finalizamos nosso passeio aqui Do barco, né? Agora a gente vai lá Para a van Para poder voltar lá Para a lojinha De onde a gente contratou Que é lá na Praia Grande A gente já não precisa andar Esse trecho todo até lá Porque vai dar aí Quase dois quilômetros Até o estacionamento A gente anda um pouquinho menos Foi muito bom o passeio Muito bom Pra fazer alguns anos Que a gente não fazia esse passeio Aqui em Raul do Cabo Já fizemos outras vezes Mais de uma vez E já tinha muitos anos Que a gente não fazia E foi muito maneiro Muito bom Bom galera Já chegamos aqui No estacionamento Onde a gente está E arrumamos aqui Nossa barraca de banho Vamos tomar um banho aqui Tudo amarrado aí Porque não dá pra fixar Os ferrinhos no chão Né? Eu vou tomar um banho aqui agora E tirar esse sal Aí Jô Tu mostra lá do lado Como é que está tudo amarrado Depois, tá? Deixa eu mostrar Eu vou aqui entrando pro banho Tá, ele já entrou lá pro banho Aí ele teve que amarrar a corda Aqui Na porta E na roda Porque está ventando muito Vindo, o vento está vendo de lá pra cá Com muita força E está batendo a porta Aí pra não Esbarrar ali na barraca Ele amarrou a porta E agora ele está lá tomando banho dele Depois eu vou tomar meu banho Estamos adiantando aqui já a nossa janta Aproveitar antes que escureça tudo Já está esquentando aqui uma água Aqui pra fazer a comida tradicionalíssima Internacionalmente dos viajantes Macarrão Vamos fazer aqui Esse macarrão aqui Pene Ou pena Tem lugar que é escrito pena Com queijo Quais são as especiarias Fala pra fora Misturar com requeijão Sardinha Batata palha É quase macarronese É, só falta a maionese Só falta a maionese Macarronese e macarronese Vai ser com requeijão Sem cenoura Sem nada Só requeijão Sardinha E a batata palha E aqui temos amigos Ai, que safado Calamelo Calamelo safado Olha só Do fucinho peto Calamelo original Original do fucinho peto Olha Olha, cor de mel Bonitão Calamelo Daqui a pouco tem papai Espera aí Vou mostrar aqui Os outros que tem aqui Não está assustando Não Está filmando Vocês Querem sair no YouTube Não, é? Olha quantos cachorros Ah, esse aqui todo Com preguiça Com preguiça Acabou de acordar Acordei ele Olha a cor dele Olha Parece um Uma onça Parece uma onça Essas cores Você Você é um Caramelo escuro Caramelo escuro Esse aqui Zoreão Olha o Zoreão Bonitão Todo preto Lindão Vamos voltar lá Voltando aqui Voltando aqui Para a nossa janta O que tu ia falar? Isso aqui dá para deixar para amanhã É, a gente vai Amanhã não precisa a gente ficar Não precisa cozinhar A gente vai guardar na Na geladeira Na geladeira Olha lá Olha os preguiçando Estão rolando na grama aqui Olha isso aqui Tudo com preguiça Vai deita também Rapaz Aproveita Olha Caramelo Então é isso galera Olha o pôr do sol aqui atrás E olha aqui com a cara vermelha igual um camarão Assim fica melhor É isso aí Daqui a pouco eu mostro aí A gente, olha Cheia na pança Aí galera Já ficou pronto aqui O macarrão Com sardinha E Requeijão Requeijão Quase não dá para ver a sardinha Mas ela está aqui É porque essa sardinha É a sardinha ralada Não é aquela sardinha Que o peixe vem inteirinho É ralada E lamento informar Júlio falou que ia guardar E eu que sobrasse para amanhã Acho que não vai sobrar para amanhã Isso aqui não vai sobrar não Ai ai Vamos comer agora Mandar para dentro Bom? Muito bom Olha a nossa Nossa janta aqui Acompanhada aqui Olha Da plateia Tadinhos Olha lá Bonitinhos E vamos comer aqui Depois Não sei como é que vai ter Tanto cachorro Mas esses cachorros Que são bem alimentados Todo dia Vem gente Com ração Com comida Para de carro E alimenta eles Todo esse dia Que a gente está aqui Eu pego isso É a mesma cestão Aqui em cima Agora eu vou botar O meu prato Sobrou isso aqui Que é o meu Ah, eu não estou falando Que bide em pé Não sei Aí de todos os doguinhos Esse aqui é o mais educado Fica aqui paradinho Esperando Os outros nem estão ligando Aí ele espera Muito bonitinho Aí ele termina de comer Ele senta E fica esperando mais Safadinho Vamos ver se ele vai sentar Porque a Jota em pé Aqui agora Olha lá Aí ele senta e fica Tio, me dá mais Tio Ô Tia, me dá mais Aí fica aqui Joga ali um Um pra ele Um pra ele Ducadinho Olha lá Lindo Lindão Richard lavando a louça Depois da janta Pra dizer a verdade Ele não queria lavar não Quem cozinha Não lava, né? Mas Só que eu gasto Muita água No sabão Mas eu falei pra ele Que com o tempo Ele vai aprendendo A regular mais Se não Se não lavar a primeira vez Não vai saber, né? Então tem que ir aos pouquinhos Lavando Porque vai aprendendo A economizar Bota os pratos ali Bota em cima Daquele banquinho Richard Aí você não precisa Toda hora Tá Tá bom Já que ainda tem mais Pode ter lavado Vou ficar aqui Até o final Pra ele lavar Me certificar Que ele vai lavar Tem que pegar um Papel toalha E passar ali na Malhada Pra tirar um pouco daqui É Vou pegar ali Se ele não lavar Eu volto aqui E falo pra vocês Aí Lavou a louça toda Voltei aqui Só pra mostrar Que ele lavou Tá vendo? Tá ali sentado Agora eu tô cheio de frio Porque minha mão Tá molhada E me molhou Com esse jatinho aqui E tá ventando Aí tá me dando frio agora E hoje passando calor O sol E agora é frio de noite Olha Mas vou ser lavado Bom galera Já anoiteceu Nós mudamos de lugar Voltamos aqui Perto do container Onde tem Uns guichês aqui Do Dos passeio de jardineira Que tem aqui A gente estava Do lado de lá Daquele ônibus Ô meu Deus do céu Aqui Do lado Do lado de trás do ônibus A gente veio pra cá Depois a gente vai voltar pra lá Pra dormir Vim aqui só pra poder editar o vídeo Porque Porque Tem tomada aqui Tem tomada aqui Então já Aproveitei Botei minhas coisas aqui Vou começar a editar Coloquei aqui o fio Tem um fio indo lá pra dentro Que tá carregando As baterias do Do carro Né As baterias estacionárias E Celular Essas coisas Câmera Né E aqui na parte de trás No container Tem Uma tomadinha Então tô aproveitando Pra poder fazer A Esse carregamento E editar meu vídeo ali Engajiguei com saliva Mole Então é isso galera Vamos finalizando Esse vídeo por aqui Hoje Que foi Esse vídeo Do passeio de barco Muito maneiro Espero que vocês tenham gostado Vamos finalizando Encerrando Nosso dia aqui Né O dia continua pra gente Vou finalizar o vídeo Mas o dia continua Porque eu ainda vou ter que editar E é isso aí Já Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal Comente se vocês estão achando Da nossa Expedição Brasil Nesse momento aqui Em Arraio do Cabo É isso aí galera Valeu Até o próximo registro Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.